Apresentando o Fiat Uno ano 2013 na cor branca. Capô pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado direito pontos com risco. Farol do lado direito danificado. Paralamas dianteiro do lado direito pontos com risco e pontos amassados. Porta dianteira do lado direito pontos com risco. Para-choque traseiro do lado direito danificado. Lateral traseiro do lado esquerdo pontos com risco. Porta dianteira do lado esquerdo pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado esquerdo pontos com risco. Outro